Fala aí galera, daqui a pouco vamos começar um vídeo top, top, o que que acontece amanhã é dia dos pais Fala Pedro, olha o Pedrão aí, tamo junto, nego bruto, Aldo Som, Aldo Som, Aldo Som, Aldo Som, promoção top aqui na Aldo Som Vamos entrando aí que tem sorteio hoje ainda, top, o que que seu pai tá precisando? Na Aldo Som tem, pneu, central, olha o sorriso do garoto, vai lá, vai lá Diferenciado, pode vir que tem, viu? Exatamente, gente, o que que acontece, amanhã é dia dos pais, o que que você já comprou pro seu pai? Aldo Som tem tudo pro seu pai, o que que ele gosta, de carro, né? Então é central multimídia, pneu, GPS, é, central multimídia, que você precisar, películas de alta performance da 3M Vou dar uma volta aqui na loja aqui, a gente tá mostrando a loja, depois eu vou falar das promoções, ó Tá toda a promoção aqui, olha, olha, olha que show, enfeitar a loja, loja bombando Olha só, olha o Fórmula ST aí, ó, quem tá precisando aí, vai falando aí, olha só, GNV Olha isso aí, a loja tá bonita A partir de amanhã, aliás, hoje, já começou hoje a promoção Top Na Alto Som Preços especiais aí Pra vocês, ó Cid, Cid, é Só aqui, vamos virar aqui Olha só, tudo na promoção 95315 Farrington Olha aí, olha só que show que a loja tá Olha aí a galera aí Aqui é a parte do GNV, tá o Marcy lá Aqui é a parte do Auto Center Vamos ver o que que tá rolando agora aqui Amigo Léo Proberio Vocês vão mostrar aqui ao vivo o que que tá rolando agora Cliente especial e brother aí, ó Tá achando quatro pneus com ele aí, ó Olha aí, pessoal Aqui é a moçada aqui Da suspensão Olha só o estado do pneu do meu amigo Gente Dia dos pais Olha isso aí, ó Vamos dar o pneu pro pai Olha isso aí É isso aí Quer dar pra ir A promoção Pneu, aí, ó Olha o pneu de alta performance Good dia Amaral no comando Com Danilão É isso aí, ó Um olhando o outro É isso mesmo Um vigiando o outro Top Gente, o que que vocês estão precisando de dar pra gente, papai? Vamos lá Do outro lado aqui Pão De queijo, entor Manda pão de queijo pra gente aí, ó É, manda pão de queijo Olha aqui Olha o sofrimento da moçada aqui Aí, ó Olha lá Olha o brother aí, ó Sofrendo aí, meu irmão Aí, ó Aqui só nego bruto aqui, ó Gente, suspensão Alinhamento Balançamento Aqui nosso Top carro Nosso amigo tá pronto Fechando aqui também Estou querendo dar um brinde Pra moçada aí Olha só Ó, Diego Ô, Joãozinho A da Reveste Caio É a maior capotaria Top Aqui No Vale do Aço Aqui Ao lado da Da Aldo Som aqui É Esse cara é bruto Tem um Eu tenho 25 anos de som Ele deve ter 50 de capotaria Ele e o filho dele lá Top Pra fazer a coma, hein A coma, isso aí Aqui, ó Vamos mostrar Loja Não perca, hein Ah Quem tiver ao vivo Vai participar aí Da promoção Olha aqui Olha que Olha que produto shop Ô Ô, Diego Cadê você, meu filho Ué Aí, Diego, ó Vai ter um sorteio aí Pros pais Quem tiver ao vivo aí, ó Olha só Descosa Vou mostrar Vou mostrar a frente, ó Olha isso aqui Olha que lindo, brother Olha que top CD Partner, hein Olha o preço Olha o preço Pro dia dos pais Aí tem central multimídia GPS Acho que eu vou dar Uma central multimídia aqui Acho que Talvez, né Vamos ver Edson, Diego Tem uma amostrada toda aí Caixinha bombosta Pra promoção amanhã Isso aí Quem quiser dar Uma caixinha pra esposa Olha que show, olha Olha aí que top, olha E a película 3M, meu amigo Quem vai dar 3M Pro papai amanhã? Olha aí Toda linha Crystalline Color Stable FX É Pelo que segurasse Tá tudo na promoção Vamos fazer o teste aqui, ó Olha Olha, olha Olha isso Pessoal Então, o que que acontece Amanhã É dia dos pais Eu tenho promoção especial aqui Vem pra Altson Tomar um café da manhã com a gente E preço especial É isso mesmo Você pode esperar aqui Olha aí Na nossa sala de visita Nossa amiga aqui, ó Você também conheceu um pouco Da loja aqui, ó A central Tô querendo saber o preço da central Olha o aparelho da Payne USB Rádio AM F1 Ô, Diegão Sempre tem Aqui é Igual coração de mãe Olha só Payne Com USB E o preço, hein, Jener Cara, ninguém vai acreditar, não R$199 R$199 A vista de dinheiro Olha o preço do produto MP3 da Payne Para o R$199 Eu fiquei doido mesmo GPS R$149 Olha que show Central Motivo de amanhã, gente Amanhã Voltou a promoção da central R$300 É isso mesmo E pneu Aí, Diegão Seu carro é esse aqui, ó R$205,55 R$16 A XB Top Olha o pneu Olha o acabamento do pneu Olha que produto top Olha isso E o preço E o preço do pneu Quanto será que é? R$249 Hoje está bonita É isso aí Amanhã Sabadão Promoção Que nós estamos Bombando É Pneu R$175,703 Ouve isso Ouve isso O dia O dia Vamos lá na parte de pneu Na parte de pneu Olha isso Olha isso aqui Olha Olha isso Olha isso Olha isso Que loucura Olha só O preço do pneu R$13 Cadê ele Olha aqui O dia Olha o pneu Top né Preço Amanhã R$159,99 Pneu No dia Aro 13 Loucura Loucura Tem mais pneu Da promoção? Tem Até virou aqui Deu algum Bizzio Não sei o que Virar aqui Tudo a promoção Tem o Farson 956015 268 Diego 955016 Esse pneu R$339 Pressão Tá? Esse pneu É o pneu Diferenciado Mas você pode colocar O 25516 No seu carro Não? Pode Michelão 956015 350 Eu tenho 956015 Também O Godia Eu tenho 95515 Paris Ah ó Continental Quem tá usando Pneu 16 Da Continental Top de linha Tá saindo A Até esqueci 499 Isso mesmo E o 955515 X-Bridge Também 249 Reais Olha aí Ah Olha aí Pinho 17 É isso aí Amanhã Vem pra A produção Cedo Acorda Acorda Cedo Tem que tomar Um café Da manhã Com a gente Esse especial Em toda Linha De pneu Suspensar Central Multimídia Que vocês Precisarem Autossor Tem Só não tem Combustido Aqui na loja Isso mesmo Deixa eu mostrar Aqui Vai falar Alguma das promoções Também aqui O que é que tem Na promoção Rosa Cedo da Parno Como Não Cedo da Parno 199 reais 199 reais E aí Renata Vai Renata O que é que tem Na promoção Central Multimídia Parno Tem Mais o que Pneus Kit de MD Vou falar Com o Renata Que amanhã Tem pneu Pneu Hora 13 Godia 159 reais Loucura Só amanhã Tá gente Central Multimídia Voltou Tá É 300 reais Passar de novo Aqui ó Olha aí Olha que show Olha aí Vou filmar Vou filmar Vou filmar Tô filmando Tô filmando Olha só Parede da Parno 199 reais Loucura Tá doido 199 reais Promoção Cedo da Parno Top Só amanhã Então é Fica ligado Vem tomar um café da manhã Pra gente Tem muita coisa Você pode dar de presente Pro seu pai Muita coisa Você pode dar um pneu Você pode dar uma central Multimídia Presentear Com amor Aquele abraço Sim